É isso, mano. O novo líder da favela, todo mundo aqui escolheu, quatro votos, é você. Tromão de frente é pá! Toma, ladrão. Você que me deu louco, mano. Olha aí, olha aí o que você arrumou pra nós, mano. Para de ar na parede de agulha, seu babaca. Eu quero saber o nome do ladrão que me roubou. Bagulho aí, mano. Você tem que entender. Eu tô morto pra eles. E o Magrela aí tá fora de controle. Eles destruíram a cidade, mano. Essa gangue aí que quase matou eles, só revela o que eu mais temia, mano. Eita, e o que você mais temia, cabeça? Me conta. Com a minha morte, gambá. As outras gangues tão achando a tropa fraca. E vão tentar tomar o meu lugar. As ideias é o seguinte, mano. Agora que o cabeça morreu, alguém precisa assumir o bagulho. Então eu quero a confiança de vocês, mano. Pra mim tá assumindo o bagulho temporariamente, certo? É o que, ladrão? Se a tropa tem que ter um líder, mano, esse líder tem que ser eu, mano. E eu tô pronto. Vocês confiam em mim? E aí, tropa? Qual que vai ser do bagulho, mano? Decide aí. E aí, tropa? Qual foi, mano? Dá o papo. E aí? Vai escolher o soldadinho de chumbo? Ou vai escolher quem passou o perreco com vocês todo esse tempo aqui, mano? Vamos, desembucha. Dá o papo. Ih, pô, é isso aí. Vai aí, Bialzinho. Fala o bagulho aí, mano. Fala aí quem vai ser, tio. Não, não, não. Não vou me comprometer nisso aí, não. Fala aí, lombada. Hã? Eu? Eu vou ficar com o meu braço cruzado aqui com o meu mais, fi. Fala vocês aí, mano. Eu não vou falar nada, não. Aí, mano. Ô, ô, ô. Já que ninguém vai falar, eu falo, tá ligado? Bagulho é o seguinte. Por que que vocês não pegam aí, mano? Faz assim, então. Faz tipo um... Um bagulho de prefeito aí. Fala aí quais são... Quais são seus planos aí pra favela, certo? Pra reviver a favela. E a tropa, mano. Pra deixar nós no mil grau de novo. Fala aí, mano. O que que vocês acham aí? Vocês falam aí o que que vocês têm de idade melhor pra gente aí. E nós vota no vocês aí. Tipo, uma votação de eleição. Tá ligado no bagulho, mano? Demorou, tropa. Demorou. Já que é assim que vocês querem, então eu aceito, meu parceiro. Mas eu quero ouvir primeiro aqui do soldado de chumbo. Vamos lá, meu parceiro. Vamos lá, soldadinho. Conta pra mim. O que que você tem aí a oferecer pra tropa, mano? Depois de tanto tempo aí fora aí. As ideias é o seguinte, tropa. Eu tenho várias ideias pra tá revolucionando a quebrada, certo? Várias ideias, tio. Pra tá vindo pra somar no bagulho. E eu já disse, mano. Eu tava no exército, mas o cabeça já sabia de tudo, certo? Ele tinha tudo o aval do bagulho e ele sabia de tudo, mano. As ideias é o seguinte. Cês tá ligado que na favela tem o cofre central. A gente vai abrir ele, vai pegar o dinheiro e a gente vai investir tudo na favela, mano. Ah, da hora, mano. Da hora esse bagulho, hein? É, uma boa ideia. Uma boa ideia no momento, mano. Tem mais ideias, certo? A gente poderia tá mudando o nome da quebrada, tio. Trocar de favela, quebra-mola, pra favela do fósforo, tá ligado? E a gente pegava, fazia uma mega inauguração, parça. A revolução, trocar o bagulho, mudar tudo, tá ligado? Chamar todos os moradores de volta. E como? Pegar e, tipo, mano. Com o bagulho na segurança deles, tá ligado? Pegar e fazer isso, tio. Ah, curti, hein? E também, as ideias é o quê, mano? A gente pegar e levantar a grana da favela, tá ligado? E as ideias é o quê, mano? Tô no exército, parça. Arma à vontade, certo? Vou contrabandear o bagulho inteiro, mano. Qual que é as ideias, né? Pega as armas, bota pra render na favela, tá ligado? Pega os criminosos, tudo os traficantes periculosos da cidade, certo? E bota na mão dele. Fuzil, 762, tudo, 556. A gente vai botar pra lascar, mano. Pegar dinheiro a rodo, certo, rapaziada? Da hora, da hora, da hora, Bronco. Eu curti, mano. Eu também, mano. Achei da hora. Mas e aí, ô Magrelo? O que que você tem aí, mano? A disposição, então? É, fala tu, Magrelo. Vocês querem saber o que eu vou fazer, meu parceiro? Esse soldadinho de chumbo aí tá com ideia fraca, tá ligado? Parada é a seguinte, minha tropa. A gente vai abrir o cofre do cabeça, coisa nenhuma, mano. A gente vai aí, mano, roubar todos os bancos dessa cidade, mano. A gente vai conseguir uma porrada de grana, tá ligado? E outra, meu mano. A gente vai invadir uma favela inimiga aí, tá ligado? E a gente vai colocar o nome dela, meu parceiro. De favela do cabeça. É isso mesmo, mano. A gente vai aí tacar o terror no bagulho, filho. E colocar o nome do cabeça. Gostei desse, meu irmão. Calma aí, calma aí, calma aí, tropa. Não terminei no falar no bagulho, não. Preste atenção, mano. E outra, a gente vai parar também aí de usar esses armamentinhos aí dos exércitos, tá ligado? A gente vai voltar a parar da raiz igual antigamente, mano. Igual a gente usava, tá ligado? Usar 12, Glock. Glock, AK-47 e tudo mais, o bagulho, mano. E outra, tem uma ideia melhor ainda, meu parceiro. Nós vai voltar aí, mano. Vender aquela mercadoria que nunca sai da moda, filho. Aquela que nunca sai do mercado. Aquela verdinha, ó. O Banza, meu parceiro. É isso mesmo. E nós vai levantar muita grana pra favela. Esse é o plano, mano. Nós vai rendar no bagulho, filho. Vamos que vamos. A parada é essa, filho. Demorou, demorou. Nós entendeu aí? Dá só um segundinho pra nós aqui. Aí, tropa. Juntar aqui, mano. Juntar aqui. Vão tentar entrar no acordo aqui, certo? No bagulho, ó. A parada é a seguinte. Os dois aí falam da hora, certo? É, é, é. Mas aí, mano, o bagulho aí. Vocês acham que vai ter que ser ele mesmo, né? Aquele ali, então? Ah, mano. Eu apoio ele, mano. E dois das ideias aí, pô. Então. Então demorou, então. Vou dar o resultado ali, parça. Show. Aí. Seguinte, mano. Seis dois aí. Nós entrou num acordo ali, certo? Nós trocou a ideia ali de boinho ali. E a gente já fez a nossa votação. E nós já decidimos já quem vai ser aí o novo líder da favela, certo? Certo, bro. Demorou. Desembucha. É isso, mano. O novo líder da favela. Todo mundo aqui escolheu. Quatro votos. É você. Matracão. Como é que é, meu parceiro? Vocês estão ficando loucos, seus bandos de falsos? Seus traíra? Tá de sacanagem com a minha cara, rapá? Calma aí, Magrelo. Não é desse jeito também, não, parça. É, mano. Calma aí. O caramba, rapaz. Vocês estão de sacanagem, malandro. Tá tirando o meme, mano? Sordadinha de chubu, volta do nada. Vocês escolhem o cara aí, mano? Tá tirando. O cara abandonou nós o bagulho aí. Tudo barulho de falso. Vocês são tudo barulho de falso, mano. Oxi. Qual foi, Jiju? Eu tô ligado, mano. Tô ligado que as coisas estão difíceis aí. Mas eu já falei pra você, mano. Você precisa ser forte no bagulho. E você não pode ficar me ligando durante esse tempo, não, mano. Eu já te falei já como que tá funcionando as ideias aqui. Aí, cabeça. Tá pronto aqui o corte. Já viei no bagulho. Tá chato. Terminei aqui também, cabelo. Demorou, mano. Depois não se fala aí. Deixa eu ver essa bagaça aqui, mano. Como é que ficou. Você é louco, parça. Olha isso daqui, mano. Drobo de frente é pá. Toma, ladrão. Dá um ligo. Olha como é que o bagulho ficou. Agora sim, mano. Agora sim começou a nova temporada da minha vida, fião. Em grande estilo. Toma. Tirando. E aí, ô tatuador. Falei, cabeça. Nunca me viu, hein, ladrão. Nunca me viu aqui. Você é meu de confiança, hein. Ó o azar, mano. Não, tá, pega. Valeu, é nóis. É nóis, parça. Você é louco, mano. O bagulho, olha isso, mano. Fiquei chavão mesmo, parça. Ah, ficou chavo. Tá ligado, pai, mas. Mas aí, cabeça. Vamos pescar, tio. Que mané pescar no bagulho, mano. Tá achando o quê? Tá achando que eu tô aqui de férias, mano? Passou uma semana aí só, tio. Já descansei. Já tô me recuperando da cirurgia, mano. Já tô com um novo objetivo nas ideias, parceirão. Bagulho aqui, mano. Tô querendo construir um novo comando no crime, tio. Eu já percebi, mano. Toda vez aí que eu tô correndo risco de vida, é porque eu tô querendo comandar toda essa bagaça aqui sozinho. Certo, ladrão? Bagulho aqui, mano. Vou ter que tentar criar um comando aí, tio. Unindo aí várias favelas, tá ligado, mano? Se eu conseguir fazer isso, parça. Bagulho aí, eu vou tá mais protegido, mano. E aí não vai ser só a tropa também, não, contra o mundo, entendeu? Isso daqui é uma questão de segurança pra geral, tá ligado, mano? Eita, Mísia. Mas aí, cabeça. Aonde você vai achar aliado pra construir esse comando? Bagulho, parça. Vou pegar. Vou juntar os maiores nomes aí das organizações aqui desse país, fião. E eu vou fechar um acordo com eles, parça. Por isso que eu vou passar um tempo aí me filtrando aí nas favelas pra escolher aí quem é que vai entrar nesse comando com nós. Certo, mano? E tudo isso, ladrão, começa hoje e agora. Ei, pera eu, cabeça. Eu vou junto, eu vou junto. Pera eu. E aí, Galba? Ah, vê se não estraga o disfarce, hein, mano? Bagulho aqui, nós temos que prestar atenção que nós vai se infiltrar na favela dos caras pra estudar tudo sobre eles, mano. E outra, ladrão. Tá dando certo o bagulho da lavagem de dinheiro, tio, que eu coloquei pra você fazer? Tirei você da frente aí da tropa aí da trocação. Coloquei você nesse fim de mundo aqui na retaguarda. Você não tá fazendo nada não, né, mano? Pra colocar seu rosto em manchete no jornal aí há dois tempos. Você tá tranquilão na sua, ladrão? Ah, tá ligado, cabeça. Tô me cuidando. Pai é o crime. Ah, ó, ó, cabeça aí, ó. Ó a favela dos caras aí, tio. Tô chegando, tô chegando. Ó o tamanho da favela dos malucos, mano. Os caras tem uma organização da hora aqui, parça. Igual eu. Tô tentando também, mano. Por isso que eu te coloquei pra ficar na responsa aí pra lavar o dinheiro sujo da tropa, mano. Bagulho aí, mano. Ó, 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 ó. Eita miséria. Tá lotado de gente, cabeça. A parada é a seguinte. Vamos entocar esse carro aqui, mano. E vamos dar uma olhadinha aí nessa quebrada aí. Desce aí, gamba. Caraca, parceirão. Pega a visão, mano. Pega a visão do bagulho inteiro. Ó os caras lá, mano, na barreira aí, tio. Tá, cabeça, né? Tá de zóia aqui, mas o que você sabe sobre essa favela aí? Parada que eu tô ligado aqui, mano. Essa favela aqui chama Favela dos Sem Almas. Os malucos aí dentro aí, mano. Os caras vêm de pó. E outra parada, mano. Os caras aí é conhecida aí pela lealdade entre eles, parça. Os caras aí até hoje, mano. Nenhum membro dos malucos morreu aí indo pra tribunal por trairagem, mano. Os caras tá comendo o bode dentro do início, ladrão. Ninguém entrou, ninguém saiu. Isso que é família, tá ligado, parça? Ah, tô ligado. Mas qual que vai ser o plano agora, cabeça? Vamos lá, mano. Vamos tentar passar pela barreira ali. Bora. Passar pra dentro daquela barreira ali e estudar um pouco lá dentro, lá, mano. Vamos ali, vamos ali. Cai na deixa, gambá. Cai na deixa do bagulho, parça. Ei, meu, tá... E aí, rapaziada, beleza? É, eu tô trazendo meu avô aqui pra tá passando as férias, aí. Conhecendo a quebrada. Tranquilo aí, rapaziada. Qual foi, rapaz? Pode entrar não, a favela tá fechando, hein, mano. A gente só vai ali dentro ali, só dá uma olhada, amigo, tá? A gente vai falar com a minha irmã lá. Pode entrar não, mano. Já falei, a favela tá fechando. Beleza, beleza. Não, vaza daqui, vaza. Rala, rala. Bora, 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 bora. O bagulho não vai dar certo não, mano. Eita, miséria. Agora nasco é a cabeça, não é pra entrar não, sô? E agora, vai fazer o quê? O bagulho vai entrar ali, ó. Olha lá, por cima daquela ponte, mano. Vamos entrar por lá, bora. Na maciota, mano, na maciota. Não deixa os caras ver, não, parça. Vem. Ô, cabeça, aqui tá muito alto, sô. Tem medo de altura. Aí era, mano. Já entramos, ó. Só tem cachorro ali, parça. Cuidado no bagulho. Pega o binóculo aí. Aqui, cabeça. Pega o binóculo. Deixa eu te ver, não, gambá. Deixa eu te ver, não. Desce aí no bagulho, parça. Vem. A miséria, esse negócio é grande. Parece um labirinho. Pra ser isso mesmo, mano. Ixi, deixa eu olhar direito isso aqui. Caraca, a favela do maluco é sinistra, parça. Ó. Tão os caras aqui, pá. Aí, cabeça. Que é aquele povo estranho ali, andando ali na frente, ali, ó. É, tá meio estranho aqueles caras ali, na moto, ali, ó. Não, mano. Ele só tá com a mesma cor do maluco da barreira. Mas não era ele, não, mano. Ele tava dentro daquela casa ali, ó. Escrito Ventes. Onde esse maluco tá indo? E, cabeça, esse negócio tá estranho, hein. Vamos lá fuxicar lá. Pula aí. Vamos fingir que nós é morador no bagulho e vamos andar tranquilão aqui, parça. Pula aí, pula aí. Ô, cabeça, cuidado aí. Vai se machucar. Tá machucado ainda, pô. Relaxa, mano. Vem de boa. Finge que é morador, parça. Finge que é morador no bagulho. Daora, mano. A favela sinistra do cara mesmo, mano. E aí, rapaziada? Quanto que tá pinga aí? Pinga não. Só aí. É energético. É isso aí, cabeça. Tá ligado, né, gambáia? Mano, bagulho é o seguinte. O cara saiu de dentro desse barraco aqui, mano. Vem na tranquilidade e na cautela do bagulho, parça. Vem. Tá pega, mano. Tá bom, cabeça. Cabei de trancar. Eita, misera, tão de dinheiro. É o paraíso. Cê é louco, mano. Olha o tanto de bagulho. Encontramos o cofre dos caras, velho. Eita, misera, cabeça. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Eu tô... Eita, o cofre, cabeça. E que pô, mano? Deixa esse dinheiro aí, gambá. Cabeça, eu vou me pegar tudo. Eu tô viciado em dinheiro, cabeça. O pai tá como? Nas procedências lá do corre. Que viciado, gambá. Tá maluco, mano. Cabeça, muito dinheiro. Pisa no freio, mano. Pisa no freio, mano. Vai pegar. Vai levar nada não, mano. Vai levar nada não. Pisa no freio. Tá tirando, mano. Bagulho aqui. Nós não tá querendo nada disso, não. Não encontramos nada de interessante aqui que a gente tá querendo. Certo, mano? Vou fazer o seguinte. Você vai lá buscar o carro e eu vou pegar. Eu vou dar mais uma vasculhada aí na favela. Fechou? Eu quero esse dinheiro. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu dar mais um rolê nessa quebrada aqui, mano. De preferência, eu vou lá naquele canto, parça. É por aqui, mano. Eu vi aquele maluco entrando aqui no bagulho, parça. Ah lá, 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 lá. Nossa, mano. Esse aí que é o tal bonde do sem alma, então, parça. Atividade, hein, meu charas. Atividade, hein. Vamos fazer direito dessa forma, hein. Certo, mas assim, aquele carro forte ainda vai tombar ele lá na onde que ele já não pega assinar. Você sabe, né? Exato, meu parceiro. Isso daí. A gente vai derrubar tudo, mas vamos se proteger. Porque o foco é levar a grana, mas não quero ver nenhum de nós sendo atingidos. Demorou? Entendido, todo mundo? Certo, certo. Então vamos fazer direito dessa vez, hein, família. Vamos fazer direito dessa vez. Atividade, hein. Proteção divina acima de tudo, meu patrão. Proteção é aquela. É isso, é isso. É, é Deus na frente e nós no vácuo. O senhor sabe como funciona o bagulho, né, certo? Sempre protegendo meu irmão. Vamos pra cima, hein. Caraca, mano. Aquele ali que deve ser o sem alma, mano. O maluco tem cara de ser fechamento, mano. Cara de confiança mesmo. Já viu o suficiente já, mano. Vou pegar, vou vazar. Outro dia eu volto aí e eu tento uma aproximação aí com esse mano aí, tio. Tentar chegar mais próximo dele, criar uma amizade aí. E fazer essa parada acontecer, mano. O que foi, gambá? O que você tá arrumando, tio? Nada, cabeça. Nada. Fala logo, mano. O que foi que você tá arrumando, tio? Nada. O bagulho tá doido. Fala logo. Fala logo. O que você fez, gambá? O que você tá falando, gambá? Tá bom, tá bom. Eu falo. O negócio é o seguinte. Eu fui o crime da quebrada e peguei o cofre. Ah, qual foi, gambá? Você não fez isso, mano? Ah, cabeça. Desculpa. Eu tô viciada em dinheiro. Cadê esse cofre, mano? Tá lá no porta-malas. Ah, eu não acredito. Qual foi, gambá? Pra que você fez esse bagulho, mano? Você tá de sacanagem. Cabeça é muito dinheiro. Ah, mano. Pelo amor de Deus, parça. Você virou o quê? Virou o professor do lá Casa de Papel, mano? Tá de sacanagem com a minha cara, gambá. Como é que você faz um bagulho desse? Tá querendo virar o roster do Tropa de Elite agora, mano? Desculpa, cabeça. Foi mais forte que eu. Desculpa, desculpa. Tá aí de sacanagem comigo. O bagulho é o seguinte, mano. Nós vamos devolver tudo isso daqui hoje à noite no sigilo, hein? De brincadeira, mano. Eu só quero ir embora agora. Desculpa, desculpa, desculpa. Que isso? Qual foi? Qual foi? Qual foi? Qual foi, mano? Qual foi? Qual foi? Pira, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Não. Que isso, gambá? Eu falei pra você, mano. Eu falei que ia dar ruim, mano. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Pira, velho. Não acredito nisso, mano. O que você arrumou pra cabeça, velho? O que você arrumou pra nós, vamos embora? Vamo, 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 mano. Eu não me lembro. He, 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 he. Da minha, será que é isso? Cabeça? Que é isso? Copiou, tropa. Correu. Copiou, demoro. Copiou, rapaziadinha. Fica atrás da cara. Você que meteu o louco, mano. Olha aí, olha aí o que você arrumou pra nós, velho. Vai atrás da parede do amor, ô, seu babaca. O que é aquilo ali na frente? O que é aquilo, mano? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso, parça? É, tamo cercado, gambá. Tamo cercado, mano. Calma, mano. Calma no bagulho, espião. A parada é a seguinte. Eu vou desenrolar, mano. Eu vou desenrolar, eu vou desenrolar. Fica aqui dentro, mano. Cala a boca, fica aí. Não desce no bagulho, não. Fica aí que eu vou resolver essa parada, mano. Tô com a mão pra cima, hein. Já vou dar logo papo, mano. Bora. Eu tô com uma dinamite dentro do porta-mala, mano. Se alguém atirar ou me matar, mano, todo mundo morre. Todo mundo morre, ladrão. Qual foi isso, hein, alma? Como é que vamos resolver essa parada aqui? E aí, coronel. Eu assumo esse BO, meu parceiro. Pega seus homens e vaza. Deixa que eu resolva essa parada aqui. Isso aí vai sair muito caro pra você, viu, sem alma. Pronto, pronto. Os bicos já foram. Aí, meu parceiro. Eu já vou te dar o papo no bagulho, mano. Eu tô ligado que não tem nenhum tipo de dinamite nessa parada aí, não, mano. Eu só quero saber da minha grana, mano. Calma aí, mano. Calma aí, sua grana tá ali no porta-mala. Vou mandar o moleque abrir ali, ó. Ô, gambá, desce aí, mano. Abre esse porta-mala aí, tio. Afastei o bico pra não ver essa parada tudo na calma, mano. Aí, cabeça. Já abri aqui o croft. Pronto. Certo, certo. É isso daí, meu parceiro. Tá tudo aqui. Agora eu quero saber de uma fita, irmão. Eu quero saber o nome do ladrão, meu mano. Eu quero saber o nome do ladrão que me roubou. Aí, rapaziada. Chega aí, mano. Chega aí, rapaziada. O nome, mano. O nome, mano. Que te roubou. É esse aqui, ó. Vulgo Cabeça de Fósforo. Lá de Godisópolis. Conhece, mano? Conheço muito bem o que você é. Muito bem. Então, parada, mano. Eu já fui pra te dar o papo aí, certo? Eu tenho uma boa explicação aí pra ter roubado essa grana, mano. Agora vai de você aí. Se você tá disposto a ir pra caminhada, me matar, ou se tá disposto a eu me ouvir. Você que decide, ladrão. Aí, ó, Justin Bieber. Ó, dá mais um risco pra mim, hein. Vai. Vai, maluco. Dá um aí. Ó, ó, seu Magro. Você tá bebendo demais. O que que aconteceu? Você terminou com a mulher, pô? Tá me tirando, rapaz. Se tu pagar minhas contas pra tu ficar fazendo perguntas. Hoje vai ter um baile de reinauguração na favela, amor. Ó, já vou falar pra você, hein. Eu não vou, filho. Eu não sou obrigado a nada. Entendeu? O meu amigo se foi e agora tô querendo fazer o que que é lá na nossa favela. Onde ele sempre cuidou de coração e alma. Entendeu? Aí, Magrelo. O bagulho é o seguinte. Vim te buscar, mano. Bora, tio. Hã? O que que tu quer aqui, ó? Seu sordazinho deixou. O que que você quer aqui, ó? Ô, macarrão. É isso que os caras tão te chamando, né? Macarrão. É, parça. Pelo jeito que você tá bebendo faz mó fita aí, né, mano? Mó cota, tio. Mas, daí é o seguinte, mano. Vim te buscar, certo? Lá pra inauguração lá da favela, mano. Vai, bora. Não enrola não, parça. Eu não vou pra lugar nenhum, rapaz. Tu não é minha mãe? Tu não manda ninguém, não, rapaz. Nem conheci minha mãe. Você quer mandar em mim? Mano fogado. Volta aqui. Tô falando com você. Pega o copo aqui, ó. Deus. Volta aqui. Tô falando. Volta aqui, ó. Macarrão. Mano fogado. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo aqui, ó. Volta aqui. Tem que falar com você, ó. Seu macarrão. Tô abandonando nós, rapaz. Agora você vem aqui e quer... Querer mandar em mim? Você tá me tirando, maluco? Esse bagulho é o seguinte, mano. Você tá fora de si, mano. Você não é assim, parça. Aí, mano. Já te falei. Tô há uma semana no comando do bagulho, tio. Rapaziada me escolheu, mano. Então, mano. Aprende me respeitar, tá ligado? E volta a ser quem aí você era, mano. Porque você não é assim. Me respeita, tio. Aí, mano. Volta aqui, ô macarrão. As coisas não funcionam do seu jeito, não, rapaz. Tu tá pensando que você é quem? Pra você falar assim comigo, hein? Tu tá pensando que você é quem? Quem sou eu, parça? Eu sou matracão, mano. Você tem que respeitar todo mundo. Seu parceiro de cota. Então, para de graça e vamos logo, mano. Como é que é, mano? Tu pode mandar nos caras lá, entendeu? Mas em mim, tu não manda coisa nenhuma, mano. Ô, 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 ô. Aí, parça. Qual que é as ideias, tio? Ô, ô. Vamos parar com essas ideias aí, Magrelo. Nós é irmão, parça. Nós é irmão, parceiro. Qual que é as ideias? Magrelo, não faz isso, mano. Você... Magrelo, esse não é você, parça. Esse não é você. Magrelo. Magrelo, não. Amor, não. Doha. Amor. Amor. Legenda por Sônia Ruberti